Jovemoral no caos Passando na cidade de São Gaetano, Pernambuco A BR que não tem quebrar bola É um atrás de gudo Jovemoral no caos 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 Olha a nave aí, olha a nave Olha o vento do ônibus Está caminhando a estrada A forma a pejora de fazer o lanche Eita, doido, meu Deus Ah, a ventona é qualificada A lelera, cadê a lelera? Oh, cura da lelera Olha a dar-se esconder Puta, doida, não é porque a lelera é do outro lado Olha o vento, não é, mano Coeda perdida no mato, lenda ali Aqui não faz fim, não Não, já passa a ver Senta, doido, motorista Galera da madruga no calço Muito bom E lá vamos nós Só lá na Lagoana é o palco do momento Galera aqui acelera e não tem preguiça E tá doido, meu turista Só a nave do momento O passeio já está aberto Foi seco, ficou sem pulo Palmeira do Isílio, Alagoas E aí Então, vamos lá E aí, galera, do Palmeiras, desci. Solo Pernambuco, né, show? A Lagoa foi o fim do compromisso, agora é Sertão Pernambucano, passando pro Conconselho. Olha a paisagem do momento. Vá ficar desderivado. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não digo é nada O cara está dando talento aí na BR O cara viu a Taiparro agora chega-se lá Será que comigo gosta de beber? Aventurosa aí, olha certo É muito legal Maravilha, tudo levando E aí, o que está vivo aqui, o que está vivo A pôr do da selva Vamos embora, vamos embora, sai de Arco Verde, Arco Verde de Pernambuco O destino agrava tarde, será que o choque acelera Terdi ontem para o meio de um mundo, a lagoa foi embora Agora deu certo, esperando o chão Vamos embora, vamos chupar gasolina Agora, ele some da morte R-232 de carro Direito é centro, esquerda, saída Arco Verde Arco Verde é o portal do sertão A lagoa foi embora R-232 de carro Exeg humid Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o portão do sertão, mas é o arco mesmo, arco mesmo. Saindo de Itacaimbó, terra do machixe, pegar um desvio aqui, querido. A ponta indecor. Achei 30 km de zile. Cidade mudou. O que é que você faz? O que você faz? O que você faz? Olá! E eu tô perdido, hein? Andando, nada vai sair isso. Eu não tenho isso aqui, não. Eu não tenho isso aqui, não. Oi, não é não. Tem zero, mano. Bora, chofé. Volta pra lá, chofé. Olha aí. Amuri soca no caos. Amuri soca. Soca, soca. Começou a saga. A saga do Rio de Janeiro com uma pista. Vamos lá até a planagem. Tchau. Senta tuas com um número de. Oh, lenta viva. Lenta viva filmando tudo ao vivo, hein, Lenta? Daniel, chofer moral, Daniel, dois, três, dois, no caos. E eu vim pelo lugar errado, foi que eu tô vendo os carros rodeando por ali. Ih, tá doido, motorista. Terra do machixe, hein. Devagar, chofer. Aí pensando que tá nas dois, três, dois. Tá limpa aí. Oi? É. Direita sentido Belo Jardim, Arco Verde, Sertânia. Esquerda, São Caetano, Caruaru, Gravatar, Recife. Vamos se embora que o deficina agrava, tá? Finalizando mais uma viagem. Que tá doido, motorista. Desde ontem pegado, apaguemos a lua, acendemos o sol, apaguemos o sol e agora acendendo a lua. Caracira ali, cambril. Caracira ali, cambril. E o cabelo. Abate o seno bruto. Pra carregar, pra amanhã partir, pra maragudim. Na rodagem. E a roca, pra amanhã, pra amanhã. E a roca, pericina, pra amanhã, pra amanhã. Obrigado.